Amigos, esse pequeno vídeo é uma demonstração de Thai Massage sentado pelo instrutor Sebastian Valla, que é instrutor e terapeuta na cidade de São Paulo. Mas o que eu fico mais impressionado é que ele está fazendo uma coisa básica da massoterapia, que é você transferir o peso do seu corpo para a manobra que você está executando. E ele está em uma postura corporal, uma mecânica corporal perfeita. Infelizmente, eu vejo aqui no Brasil que isso é uma raridade. Encontrar terapeutas que estão em uma postura corporal adequada à massoterapia e utilizando o peso do seu corpo para fazer esse atendimento, infelizmente, ainda é uma raridade. Por favor, assista esse belíssimo vídeo. Quem quiser fazer cursos ou atendimento com o Sebastian Valla, agora no final vocês verão o contato, o telefone, o celular e o WhatsApp. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma